Eu me chamo Iago, e esses são os meus amigos, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque nós temos um segredo. A nossa vida é divertida, e nos mantém sempre na ativa. Se o mal vier nos atacar, dará um jeito de te salvar. Sempre na ativa, vamos salvar o dia, quando o mal cair, esteja por aqui. Somos heróis, sempre o melhor, contra inimigo nós vamos lutar. Somos heróis, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Olhe pra nós, vamos salvar, o dia todos teremos que lutar. Nossos poderes, cheios de energia, minotas marcas que salvam o dia. Somos super heróis, nosso dever é, sempre está aqui quando o mal invadir. Somos heróis, sempre o melhor, contra inimigo nós vamos lutar. Somos heróis, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Somos heróis, sempre o melhor, contra inimigo nós vamos lutar. Somos heróis, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Somos heróis, sempre o melhor, sempre o melhor. Somos heróis, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Somos heróis.